Você precisou de gás? Lembre-se, da FL Gás temos o melhor preço e bom atendimento. Estamos localizados na estrada Iracó, em Campo Grande. Vamos lá, vamos lá. Está o que? Está resgatando também? Estamos localizados na estrada Iracó, em Campo Grande. Estamos localizados na estrada Iracó, em Campo Grande. Estrada Iracó, em Campo Grande. Está bravo, né meu chefe? Tem que sair, né? O pior está para lá e para dentro. Oi? Cadê? Pode botar alguém que nós vamos na cama. Não sei se ela... Não sei se ela... Não tem que abrir lá. Tenta aí, senhor. A gente vai dar um pouquinho mais um pouquinho para trás. Ah, não está preocupado não, tá bom? Se quiser pode passar o graça em volta aqui do meio. Acho que é dois lados. Tem tudo um pouquinho para trás. Não, não sei se ela está. Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos rodar? Não, não acho que não, trouxe Olha ali, olha aí Já o que eu já gosto tem aqui Só o que eu dei ralho Olha aí, segura o barco do barco Cuidado aí que você está mexendo É, estou tentando achar ele Eu estou mexendo, olha aí Vamos bater na parede Vamos bater aqui, olha Segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Outro lado, levanta Tá, tem que sentar lá, senão vai furar o bar Isso, vai ter que sentar agora e levantar, tá com a metida E aí, ó Isso Cadê o governador que só sabe fazer festa? Qual o seu nome? Pera aí Quantos anos? Quantos anos? Eu tenho 44 anos Cadê ele? Qual a profissão? Eu sou vendedora Agora fala Como é que está a situação aqui? A situação aqui está agradável Para todo mundo A crítica dos povos Que vieram morar aqui Minha Casa Minha Vida Aqui Minha Casa Minha Vida É uma merda que o Crivella deu pra gente Estragou tudo, perdeu tudo Estragou tudo Tudo Toda vez que chove é isso? Olha os carros, olha os carros Olha o carro do meu irmão como é que está Toda vez que chove é isso? Não, foi a primeira vez Mas cadê eles? Cadê eles? Cadê eles pra fazer alguma coisa? Só sabe fazer festa? Pra Copacabana? Carnaval? Cadê eles? Qual o seu nome? Meu nome eu chamo Maria do Fátima do Ar Quantos anos? Eu tenho 58 anos Qual a profissão? Eu sou cabeleireira Tenho a deficiência de câncer De mama Eu ganhei minha casa e minha água Olha aqui Eu ganho 998 O que que eu vou fazer? Pago 126 de condomínio 80 de prestação E minha casa Meus móveis foram destruídos E agora? Eu vou fazer o que? Quem vai me ressaciar? Poxa, eu estou chorando porque eu não aguento isso Olha que tristeza Aqui nesse lugar Eu nesta água Eu estou passando esse problema Sem poder estar nessa água Que isso é contaminação para mim Poxa O que que o governo vai fazer para a gente neste lugar? Olha aqui Não é só eu que estou na deficiência São vários Cinquenta e três apartamentos São na mesma situação Cinquenta e três apartamentos A mesma situação Deixaram a gente aqui Tá bom Ninguém atende Prefeitura, Caixa, ninguém Ninguém atende, gente Onde o bombeiro está resgatando essa idosa Onde o bombeiro está resgatando essa idosa Fica atenção Vai tirar a favela, não Vira aí, Gi A Daniela lá, amor Ninguém atende Nós fizemos realisticamente Temos novinado Começamos Não vai ter formigão Vamos embora Não vai ter. Solcastrado Luz O signo Os dois Os dois Um A CIDADE NO BRASIL 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 E a mulher caiu lá 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 lá E a mulher caiu 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 lá Essa chuva E a mulher caiu lá 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 lá